Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim, é isso aí! E hoje eu trago para vocês a continuidade aí das nossas questões de conjunto, quero deixar você craque em conjunto, especificamente de áreas militares, mas é claro que pode te preparar para tudo que você estiver estudando no assunto, até porque em matemática todo preparo ainda pode ser pouco, você fica inseguro e tudo mais insegura, então eu espero que vocês venham, gostem e aprendam o que é o mais importante. Peço também uma ajudinha que não vai te atrapalhar em nada, mas que vai me ajudar e muito, é você se inscrever no canal, indicar para outras pessoas, fazer a roda girar, isso aí me ajuda muito a continuidade desse trabalho que cresce, cresce timidamente, mas cresce e isso me deixa muito feliz. Agora chega de papo e vamos à aula! Questão de número 5, em um pelotão do Corpo de Bombeiros com 30 soldados, ele então destaca 30 soldados aqui, apenas 12 sabem conduzir motocicletas, apenas 5 sabem pilotar helicópteros e apenas 3 sabem pilotar helicópteros e conduzir motocicletas, ou seja, olha isso, motocicleta, helicópteros e é isso aí, então ele fala que 3 sabem os dois, né? Importante é ver esse E aqui, que é a interseção, helicóptero e motocicleta, beleza? 5 sabem pilotar helicópteros, não somente helicópteros, então 5 sabem pilotar helicópteros, já tenho 3 aqui no helicóptero, faltam 2, ou seja, 5 pilotam helicópteros. E aqui ele diz também que 12 sabem conduzir motocicletas, se eu já tenho 3, faltam 9, ou seja, 12, 9 mais 3, conduzindo motocicletas. Show de bola! Agora o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de soldados que não sabem nem conduzir motocicleta, nem pilotar helicóptero. De onde vai sair isso? Total tem que dar 30 soldados. Vamos ver quanto tem aqui, na relação, o que não tiver aqui é porque está fora. 9 mais 3, 12, com 2, 14, ou seja, para 30 faltam 16 soldados. Então, do conjunto universo, né, do pelotão, que tem que dar 30, 16 estão de fora, 16 não pilotam nada, beleza? Essa aí, tranquila, né? Se fizer com calma, tu não erra. Vamos para a próxima. Ele dá o conjunto A, né? X pertence aos naturais, tal que X é par. O que é isso? Natural par. Zero é natural e zero é par. 2, 4, 6, 8 e vai. Esse é o conjunto A. Conjunto B. X pertence aos inteiros, tal que X está entre menos 1 e menor ou igual a 6. O menos 1 não vale. Então, entra o quê? Zero e vai até o 6, porque o igual, o 6 entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O menos 1 não entra, porque não tem o igual aqui. Show? E o conjunto C? O que é o conjunto C aqui? X pertence aos naturais, tal que X menor ou igual a 4. O que é X ser menor ou igual a 4 no natural? Natural não aceita número negativo. E aí? Menor ou igual a 4? Zero, 1, 2, 3. E por causa do menor ou igual, por causa desse cara aqui, o 4 entra também. Vamos ver o que ele quer. O meu conjunto D, ele é B tira C. O que é B tira C? Eu vou lá no B de bola, vejo tudo que tem do C e tiro. Quer ver? O que tem no B e no C ao mesmo tempo? No B e no C tem 0, tem 0, tem 1, tem 1, tem 2, tem 2, tem 3, tem 3, tem 4, tem 4. Então, se eu tirar o C todo daqui de dentro, sobra quem? 5 e 6. Então, quando ele fala B tira C, eu estou falando do 5 e do 6. Show de bola. União, união com A interseção C, A interseção B. A interseção B, eu vou botar de azul, é todo mundo que está no A e no B ao mesmo tempo. E aí? O que é que está no A e no B ao mesmo tempo? Zero, aqui. O 2 está no A e no B? Sim. O 4 está no A e no B? Sim. O 6 está no A e no B? Sim. E acabou. Então, quem é que está no A e no B ao mesmo tempo? A interseção com B. Eu tenho 0, 2, 4 e 6. 0, 2, 4 e 6. E a questão, ela quer exatamente a união disso. Ou seja, conjunto D vai ser a união desses dois conjuntos, que seria o quê? 0, 2, 4, 6. Só que entra o 5 também. 0, 2, 4, 5 e 6. E aí? Qual a alternativa que melhor expressa conjunto D? Bom, agora vamos ver como que a gente dá essa resposta, né? Vamos às alternativas. Letra A. Não existe X pertencente a D, tal que X é múltiplo de 6. Está errado. Por que está errado? Por que está completamente errado? Olha o 6 aqui. 6 é múltiplo de 6. Então, a primeira está errada. A letra B. Existe um único X pertencente a D. Existe um único X. Essa nomenclatura aqui pode ser o mais difícil da questão. De X pertencente a D, tal que X é ímpar. É claro. Tem um único ímpar. Essa é verdade. A letra B de bola. É a resposta. Vamos ver as outras? Vamos lá. Para todos X pertencente a D, X é par. Acabou de falar para você que tem um ímpar. Então, essa C está errada. Existe um único X pertencente a D, tal que X é primo. Está falando que tem um único primo. Aí você olha assim, o 5 é primo, não é? Só dá para dividir por 5 e por 1, não é, Valentim? Sim, o 5 é primo, mas ele é o único. Não, não é. O 2 também é primo, não é? Ele só dá por 2 e por 1. Inclusive, é o único número par que é primo. Fica esperto. E aí? Está errado. E a última. Existe um... Não existe X pertencente a D, tal que X é primo. Temos dois. O 2 e o 5. Portanto, está errado. Beleza? Muito bem. Foi isso aí. Espero que tenha gostado. E o mais importante, aprendido. Bota nos comentários aí que você ficou até o final. Que você tem seus objetivos e você vai cumprir. Beleza? No mais, sem nada para acrescentar para o momento. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.